Na cidade de Pavão, a polícia militar prendeu armas e drogas. Uma pessoa foi presa em flagrante após denúncias anônimas. A informação tá aqui. Nico, no município de Pavão houve apreensão de drogas. Após uma denúncia anônima, a polícia militar foi até uma residência conhecida aí pela prática de tráfico de drogas no local. Quando os militares chegaram, Nico, foi perna pra quem te quero. Saiu todo mundo correndo. Mas a polícia militar conseguiu aí alcançar o indivíduo e ele foi preso em flagrante. Com ele foi apreendido aí um revólver calibre .38 mais quatro munições do mesmo calibre, 455 pedras de crack, 70 buchas de maconha e 350 gramas da mesma substância aí. Todos os materiais apreendidos foram encaminhados aí à delegacia e a surpresa aí é que esse rapaz que foi preso ele já tinha aí passagem na delegacia de Malacacheta aí por vários outros crimes. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. É, fazer o que, né? Já tem passagem, mas não muda de vida, né? É, fica difícil.